Muito, muito, muito. Sr. Presidente, Srs. Estados, Srs. Deputados, nós estamos hoje aqui assim a apreciar uma iniciativa do Governo sobre a Autoridade Aeronáutica Nacional. É o preenchimento natural de uma estrutura organizacional que estava ligado a enquadramentos legislativos anteriores. Depois, recordo aquilo que vem da reforma da Lei de Bases de Organização das Forças Armadas, a chamada LOBOV, e aquilo que também vem no nível das leis orgânicas internas do Ministério da Defesa Nacional. Portanto, essa legislação de uma ideia geral refere à necessidade da criação da Autoridade Aeronáutica Nacional. Por outro lado, também aos nossos compromissos internacionais, não só no âmbito europeu, como também a nível da NATO, que importa, naturalmente, respeitar e consolidar em termos de legislação interna. Como, aliás, já foi referido, e de uma maneira geral, a Autoridade Aeronáutica existe em todos os países da Europa. Havia uma falta, uma lacuna na nossa organização e no nosso edifício jurídico e institucional a nível nacional. Portanto, estamos de acordo e, naturalmente, votaremos favoravelmente a consolidação e a concretização desta Autoridade Aeronáutica. No entanto, temos aqui dois ou três pontos que gostaríamos de considerar com o Governo e que têm a ver com as questões de deveres de colaboração e deveres de cooperação. E digo isto porque são duas áreas muito importantes e que têm a ver com o desempenho da Autoridade Aeronáutica. E essas funções são, não só uma ligação à área civil, que é precisamente toda a componente que está agregada a nível do Instituto Nacional da Aviação Civil, obviamente que integra muitos setores, desde aeródromos, desde serviços, desde instituições que estão ligadas a esta área, e com quem a Autoridade Aeronáutica tem que ter uma colaboração e tem que ter uma convergência. O que é que acontece nesta matéria? Está na legislação exclusivamente isto referido, deveres de colaboração. Por exemplo, a Organização Espanhola, nesta matéria, encontrou uma base de uma comissão interministerial para colaborar entre o Ministério da Defesa e, na altura, o Ministério do Fomento Espanhol, precisamente para agilizarem as iniciativas e as medidas que deveriam ser tomadas ou que podem ser tomadas e relacionadas precisamente com a aplicação e a atuação da Autoridade Aeronáutica. Aqui não acontece isso. Portanto, aqui está uma referência só de dever de colaboração e eu não sei se isso será suficiente em termos daquilo que é necessário para o desenvolvimento destas mesmas atividades da Autoridade Nacional. Por outro lado, também há um outro capítulo muito relevante e que tem a ver com o dever de colaboração. E aqui o dever de cooperação e de coordenação. O dever de cooperação e coordenação está interligado com uma questão essencial, que é as áreas da segurança interna. E eu também não vejo que aqui não haja ou não deve existir qualquer coordenação, qualquer grupo de coordenação, qualquer comissão de coordenação que faça precisamente desenvolver as iniciativas ligadas à área da cooperação e coordenação. Nós estamos a tratar de uma área sensível, que é a segurança interna, e nós temos que clarificar com muita correção aquilo que é o relacionamento das missões na área da defesa e aquilo que tem relacionamento com a área da administração interna e da segurança interna. E por isso eu penso que esta parte tem que ser clarificada. Aliás, o debate anterior que nós tivemos sobre a Autoridade Marítima demonstra, inequivocamente, que é necessário haver uma clarificação muito efetiva sobre quais são os relacionamentos e as coordenações em termos desta área. Eram estas as considerações que eu queria fazer em relação a este assunto, sem deixar, no entanto, de referir uma questão... Eu vou terminar, Sr. Deputado. Uma questão que me parece essencial, Sr. Deputado de Estado, é que tenha mudado a Autoridade Aeronáutica Nacional para a Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. Eu gostaria, se o Sr. Deputado de Estado tivesse a oportunidade de me explicar qual é que é a razão porque foi feita esta alteração em relação àquilo que era, em toda a legislação, a Autoridade Aeronáutica Nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Muito bem.